Como foi o processo de seleção nesse ano? Com as bandas escritas e tudo demais? Foram 122 bandas escritas. O processo a gente numerou da banda 1 até a banda 122. Foi julgado primeiro som e musicalidade. A qualidade sonora e a musicalidade. E aí a gente julgou banda 1, banda 2, banda 3, banda 4 e assim sucessivamente. Os curadores foram Cleber Magrão, que foi o atual antigo coordenador da instituição. Foi Evandro Senna, representando a prefeitura da cidade do Recife. Anderson, representando o Fórum da Música. Nilton Caivano, formador e musicista. E também teve o nosso amigo, que eu não estou lembrado agora o nome dele. Foi isso mesmo. Nilton Caivano, Anderson, Evandro Senna e Tiger, que é representante músico, representante da cena alternativa. E quais são as bandas homenageadas que encerram cada noite? A homenagem desse ano, o preampo, vai ser Paulo Rafael, que trabalha com a Seu Valença. Inclusive, ele está lançando o disco no dia 28, no próprio preampo. Ele é homenageado. As atrações para o dia 26, Mamelungos, que é uma banda que vem revolucionando. Dia 27, a Plugins, que é uma banda de rock que também vem tocando e botando seu nome no mercado. Dia 28, como eu disse, Paulo Rafael, lançando seu disco e sendo um grande homenageado do festival. E no encerramento, Zé Manuel, que foi o campeão de 2011, lançando seu CD no festival preampo. Obrigado.